O governo lança a operação microlete 013 e a capital dele. O governo lança a operação microlete 013 e a capital dele. O governo lança a operação microlete 013 e a capital dele. O governo lança a operação microlete 013 e a capital dele. O governo lança a operação microlete 013 e a capital dele. O governo lança a operação microlete 013 e a capital dele. A representante negociante expressa sentimento contente, Tambali Rússia Microlete 013, que o governo lançou para facilitar a comunidade do movimento. Além disso, o governo alerta para o motorista que a Atulabele utiliza o transporte para a condição de cada dia, para que seja por risco de passageiros na vida. Os dados de microlete 013 são quase que a operação de limão no resino. A derecha, semaniz, bem-vindo, semaniz, chiamen.